Que isso? Eu perdi todos os meus itens e só tô com meio coração! Essa é a dimensão invertida, a principal casa da Kissimmee, uma entidade cujo único objetivo é destruir todos os participantes do servidor. Só que o Geleia do vídeo ainda não sabe disso. Que lugar esquisito, eu preciso dar um jeito de sair daqui urgente. Eu tô muito frágil e a qualquer momento aquele bicho rosa pode vir me matar. É, não vai ser tão fácil assim. Esse lugar é cheio de armadilhas e enigmas que eu vou precisar resolver pra encontrar uma saída. Tá, eu preciso achar comida ou algum tipo de ferramenta... Pera, o que que é isso aqui? Mano, por que que tem um castelo com um bigode aqui? Isso aqui parece alguma construção do Tonigon? Calma, eu preciso entrar nesse negócio pra descobrir o que tem lá. Tá faltando eu explicar como eu cheguei aqui, né? Essa é a Creative Squad, uma série multiplayer com 13 participantes e você tá assistindo ao primeiro episódio da temporada 4. Na temporada anterior, eu segui umas pistas falsas dadas pela entidade rosa e caí na armadilha dela que me trouxe pra essa dimensão. Agora o meu objetivo é descobrir os segredos e motivações do bicho rosa. Cara, a minha tela só ficou meio vermelha quando eu entrei aqui, mas não tem nada nesse lugar. Só tem um X. Cara, será que esse X vermelho significa alguma coisa? Tá bom, eu vou dar mais uma andada nessa dimensão. Eu tô muito assustado e eu preciso achar comida. Pera, eu tô vendo mais uma construção. Dessa vez é um Arden. E tem um X também, cara. Não, não, não. Eu acho que eu vou ativar o negócio do Arden. Olha, eu achei uma estruturinha aqui. Tem uma fornalha e alguns itens. Que isso, eu vou pegar tudo isso aqui e comer. Vamos lá, eu vou botar essa... Não, 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 não. Que isso? Era uma armadilha. Caraca, moleque. Como assim? Essa dimensão é toda bedrock embaixo. O que que é isso? Não. Mentira. Por que que tem meu balão da Creative Squad 2 aqui? E das construções que eu vi, o meu balão é o único que tem um checkzinho verde. Depois de passar por mais algumas construções, eu percebi que cada uma representa um membro da Creative Squad. E eu acho que o X na construção significa que o bicho rosa não conseguiu prender aquele membro ainda. Nesse caso, como a minha construção é a única com um check verde, é, eu acho que eu sou o único membro que aquele bicho rosa já conseguiu prender aqui na dimensão dela. Olha esse. Então eu preciso sair daqui o mais rápido possível e avisar todo mundo antes que algo pior aconteça. Mas peraí, eu vou avisar eles do quê? Imagina eu chego lá e falo, rápido, Muca, tem um monstro rosa atrás de nós, vamos correr. O Muca não ia entender nada. E provavelmente ia me achar doido. Por isso, além de sair dessa dimensão terrível, eu também vou ter a missão de descobrir o máximo de informações possíveis sobre esse monstro, na intenção de proteger todo mundo. Então eu testei várias formas de sair dessa dimensão, como andar até encontrar paredes, mas não tinha. Quebrar o chão da dimensão, mas era bedrock. Eu realmente tentei de tudo, mas não achei uma saída ainda. Caramba, eu encontrei um baú, véi. Isso aqui tá me lembrando muito a dimensão do Hug. Aquela que eu caí durante a saga do Hug, na Creative Squad 2. Só que naquela época tinha uma casinha invertida. Talvez a minha viagem no tempo tenha apagado ela também. Deixa eu dar uma olhada. Ai, é mais armadilha, cara. E depois de andar por essa dimensão por muito tempo... O que que é isso? Tem umas fumaças aqui. Caramba, tem umas árvores invertidas e uma de... O que que é isso? É um templo? Calma, o que será que isso pode ser, véi? Pera, deixa eu comer essas carnes pra tentar recuperar pelo menos um pouco da minha vida. Ah, eu acho que eu não vou conseguir chegar. Não, eu vou conseguir. Pronto, comi. Tô ganhando alguns corações. Olha só, parece um templo. Quer dizer, é um templo. Ah, meu Deus. Ai, que susto, cara. Mano, talvez isso aqui seja a saída da dimensão. Mas por que que tem o bicho rosa e o Hug aqui com o rosto triste? Olha só, tá escrito aqui Hug Wug, que é o nome dele. E aqui tá o nome dela? Meu Deus, então essa aqui é a Kiss Missy, a outra entidade do mal. E será que ela é namorada do Hug? Se ela é algum tipo de namorada do Hug, ela tá muito irritada comigo porque eu sou responsável pela morte desse monstro. E foi assim que o Geleia do Vídeo descobriu o nome da Kiss Missy. E agora eu vou entrar aqui embaixo pra tentar descobrir mais alguma informação sobre a Kiss Missy. Ah, e tem dois lados. Será que eu vou pra direita ou pra esquerda? Eu vou pra direita. Tanto faz o lado que eu fosse. E aqui tem um parkour com um baú no final. Só tem uma maneira de eu descobrir o que tem naquele baú. E é completando esse parkour, eu só preciso tomar muito cuidado com armadilhas. Calma, ó, eu vou sentar por lá aqui. Perfeito. Daqui eu vou tentar ir pra lá. Boa, Geleão. Aqui. Tá bom, eu já cheguei muito longe pra cair agora. Vamos, vamos. Foi. Mais um. Não pensa, não pensa. Cheguei. E aqui? Meu Deus, meu Deus, tem muita comida aqui, véi. Será que a Kiss Missy precisa de comida? Deixa eu voltar aqui agora. Perfeito. Tá, agora que eu consegui comida, eu preciso dar o fora desse lugar. Porque a qualquer momento pode chegar alguma dessas criaturas aqui e não vai ser nada legal. Eu não gosto de brincar com esses monstros. Eu continuei fazendo de tudo e parecia que não tinha escapatória. Até que... Que isso? Por que esse lugar aqui não tem bedrock? Oxe, mano. Será que isso aqui é algum tipo de saída escondida ou algum bug do Minecraft? Pera, já sei. Eu vou tentar usar o efeito do câmera úteos. Que aí eu consigo olhar através das paredes. É tipo um hackzinho. Mentira. Parece que tem um portal ali e eu vou conseguir sair daqui. Pra finalmente começar a jogar na Creative Squad 4. Ah, não. É pedregulho aqui. Tá, mas eu acho que eu não morro caindo dessa altura. Perfeito. Quebrei. Abriu o buraco. Agora eu vou tentar colocar um bloco aqui pra economizar dano. Perfeito. Não tomei dano. Ai, deixa eu dar uma olhada. Não tem nada aqui. Que isso? Que portal estranho. Mas, mano. Por tá tão escondido, isso aqui só pode ser a saída, cara. Caraca, moleque. Vambora. Mas, quando eu entrei no portal, eu percebi que foi o maior erro que eu podia cometer. Foi, mano. Finalmente eu vou poder sair dessa dimensão. Pera. Por que que eu tô batendo lento? Eu ganhei efeito de fadiga quando eu entrei aqui. Não, velho. Eu não consigo quebrar nada agora. Caramba. E se eu puxar essa alavanca e furar uma armadilha? É a única coisa que eu tenho pra fazer. Eu não consigo quebrar nada. Eu não consigo acessar nada. Perfeito, então. Eu vou puxar essa alavanca. Vou torcer pra não ser uma armadilha. Aparentemente não. Tá, pelo jeito... Que isso? Não! Ai, a porta fechou. E agora eu não consigo voltar. Eu não consigo quebrar ela. Não posso ir pra lá. E nem pra lá. Eu tô preso nessa sala. Deixa eu dar uma olhada. Tem um baú que tá vazio. Eu não consigo quebrar o chão também. Ó, pelo menos os quadros eu consigo quebrar e não tem nada atrás deles. Bacana, hein? Tá, tem um funil aqui, mas não vai ter nada... Por que que tem uma alavanca dentro do funil? Talvez seja realmente só pra eu abrir essa porta aqui. Mas tem bloco atrás dessa porta. Eu tenho medo de colocar alavanca aqui e não servir pra nada. Será que tem algum outro lugar simbolizando que eu tenho que... Aqui, ó. Esse é o único bloco diferente da sala. É um bloco... Eu vou colocar ele aqui. Funcionou! Funcionou! Perfeito, mano. Vamos pra próxima sala. Caramba! É... Por que que a sala é igual a outra? Tá, então... Se é igual a outra, a alavanca vai tá aqui. Ah, não, cara. Bom, se não tem nada no funil, talvez tenha alguma coisa atrás dessas pinturas escondidas. Não... Pera, esse botão aqui... Não foi o que eu coloquei. Eu coloquei uma alavanca antes e agora tem um botão. Tá, eu vou ver o que que tem nesse botão aqui. Talvez ele abra... Geleia? Hã? O que que você tá fazendo aqui? Enquanto eu tentava achar a saída daquela segunda sala, meu amigo Fioripe, que não tinha nada a ver com essa história, apareceu atrás de mim. Calma, agora me explica. Como que você chegou até aqui? Mano, eu entrei no servidor da Creative Squad, né? Depois que começou, que teve o sorteio da Shooker Box e tudo mais. E eu vi que eu tava preso numa cápsula rosa. Até depois eu fui até seguindo umas pistazinhas. E aí eu cheguei, tipo, numa fábrica que não tinha nada. Só que lá tinha um portal. E aí eu entrei nessa dimensão daqui. É, na verdade foi exatamente o que aconteceu. Ah! Geleia, e também... Tipo assim, teve uma hora quando eu entrei aqui, velho. Eu vi várias construções parecidas com os membros da Creative Squad, sabe? Sim. Só que a minha e a sua tava com um chequezinho verde em cima. A sua também tava? Sim, por quê? Quando eu fui capturado por essa dimensão, apenas a minha construção tinha o símbolo verde de concluído. A de todos os outros jogadores tinha um X vermelho. Se quando o Fioripe entrou, a dele também ganhou o cheque verde, isso quer dizer que... Fiu, a gente caiu na armadilha dela. Dela quem? Calma, já te explico. A gente só precisa dar um jeito de sair daqui agora antes que aconteça com mais alguém, velho. Mano, sair do quê? Como assim? Dessa armadilha, a gente tá preso aqui e a gente tem que dar um jeito de sair lá pelo mundo normal, mas... Calma, calma, geléia. Se liga, como o portal que traz a gente pra essas salas tava escondido, provavelmente é uma forma que os moradores dessa dimensão usam pra sair daqui. Ué, mas por que seria tão difícil e cheio de enigma? Sei lá, mano. É pra quem for capturado e não conseguir resolver os enigmas, não sair vivo daqui, né? Tô agindo, moleque. Então a gente precisa achar um jeito de sair daqui e eu tava indo apertar esse botãozinho aqui pra tentar abrir aquela porta ali. Deixa eu apertar aqui pra gente conseguir escapar. Não abriu, geléia, e aí agora? Não, mano, é possível. Tá, a gente precisa achar um jeito de sair daqui. Olha, tem um graveto aqui dentro desse baú. E uma pedra aqui, será que é pra esquentar a pedra? Não sei, cara. Tem que ver se tem algum bloco diferente que a gente possa colocar uma alavanca. Cara, a única coisa que eu posso craftar com um pedregulho e um graveto é uma alavanca. Tá, Fê, eu vou apertar esse negócio aqui e eu tô torcendo pra não ser outra sala. Ah, não! Mais uma sala igual, mano. Isso aqui era pra dar pra saída, velho. Ô, se pá, aqui são várias salas de trás mesmo. Repetido, tá ligado? Knight? Oi, e aí, galera? Knight? Você também foi atraído pra cá, mano? Mas é óbvio, né, amigão? Como... Eu tô aqui nessa frente. Tá, tá. Agora você vai me explicar como que você veio parar aqui, Knight. Ô, mano, coisa louca. Eu entrei no servidor, meio que parei num negócio rosa e... Agora eu tô aqui. Cara, ele caiu na mesma armadilha que a gente, Fê. Eu acho que a Kissimmee tá solta num mundo normal, trazendo cada vez mais pessoas aqui pra essa dimensão. E a gente precisa sair daqui antes que alguém mais seja preso. Ô, Gilei, então você já tem um plano? Aliás, você sabe os planos dessa criatura? Cara, eu também não sei, mas deve ter alguma coisa a ver com o Huggy. Huggy? Você é o que é um player? Huggy é o bicho da estátua que eu vi hoje mais cedo no tempo. Ele assombrava o servidor na temporada 2 e pra acabar com ele eu tive que voltar no tempo e apagar ele antes mesmo dele ser criado. Porém, por eu ter apagado ele, ele também foi apagado da memória das pessoas. Cara, vocês não iam entender mesmo se eu explicasse tudo pra vocês. E daí? Fala aí. Não, mas... Tenta. Não tem... Não, não dá, não faz sentido eu explicar. Tenta, cara. Não, calma, calma, calma. Temos aqui junto. Vambora, a gente tem que entender o que tá acontecendo, isso parece perigoso. Tá, tá, eu vou explicar pra vocês então. Para, 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 para. Nesse momento eu pensei. Eu posso até contar tudo que eu sei sobre o Huggy, mas eu ainda não tenho muitas informações sobre a Kissimmee. Tudo que eu sei até agora é... A criatura rosa se chama Kissimmee e tem relação com o Huggy de alguma forma. Ela tem planos de fazer mal pra todos do servidor, mas eu não sei como. E também que ela tá me seguindo desde a Creative Squad 3 e deve ter acesso ao nosso mundo da Creative Squad 4. E com isso a gente pode concluir... Basicamente nada. E como eu ainda não sei a dinâmica do servidor, se esse pessoal aqui que tá comigo é meu amigo ou inimigo, eu não vou entregar tudo pra eles agora porque isso pode ser usado contra mim no futuro. Ah, e tá vendo esse caderno? Ele é um dos três novos modelos de caderno do Geleia. E você já pode ter o seu. Tem no Mercado Livre, lojadogeleia.com, Shopee e várias outras lojas. Ô, mas tu não vai falar nada dessa tal de Kissimmee e seja lá onde for? Pois é, fazendo mistério, pô. Não, tá. Basicamente ela tá me assombrando desde o servidor da Creative Squad 3. Eu não sei se ela interagiu com outros participantes, mas tem um grande problema nisso tudo. Ou você pode pedir o caderno do Geleia na papelaria mais próxima. Espero ver todos vocês na volta às aulas de 2024 com o caderno do Geleião. O grande problema é que eu não tenho quase nenhuma informação sobre ela. Ela é só um bicho rosa que apareceu algumas vezes no meu Minecraft, me prendeu aqui e tudo que eu sei é o que vocês sabem, que vocês viram até aqui. Basicamente é isso e eu não sei mais nada. Tá, tá, tá. Eu entendo. Então vamos sair daqui, por favor. Tá, a gente tem que continuar achando a saída dessa sala, cara. Pois é, mano. Mas tem que tomar cuidado que pode ter amadilha aqui, hein, velho. Bom, já abri todos os containers, não tem nada no baú, não tem nada na Craft Table, não tem nada na Fornale, não tem nada no suporte de poções. Vocês conseguem ver alguma coisa? Não dá pra quebrar o chão porque a gente tem fadiga, não dá pra fazer nada. Tem alguma coisa aqui embaixo, escondida. Opa. O que a gente vai fazer pra sair daqui, ó? Não faço ideia. Pera, é meio diferente esse bloco aqui. O Geleia é um gênio. Nossa, mano. Isso é muito específico. Olha, eu acho que a coisa mais viável da gente fazer agora com isso aqui é transformar essa madeira em gravetos e fazer outra alavanca. Pô, genial, mano. E, ó, na outra sala também tinha uma alavanca por aqui. Então bota ela aqui, deve fazer alguma coisa interessante, mano. Tá. Vai. Abriu? Ué? Ah, não acredito. Ai, meu Deus. Calma, mas todas as salas são iguais, né? Sim. E se aqui tiver... Galera, tem? Não é possível. Vocês chegaram a abrir isso aqui? Não é possível que tem... Será que na outra sala também tem uma shulker box? Não tem, mano. Será que ela só abriu depois que a gente colocou essa alavanca aqui no fevereiro? Enfim, tem um pedregulho aqui e esse pedregulho vai fazer uma outra alavanca que a gente pode... Bota em cima da porta. Bota em cima da porta. É o mais inteligente, mano. Você mandou colocar a alavanca ali, Feuripo. Era só colocar ali em cima da porta, cara. E tem uma lã ali pra alguma coisa, né? É, é. Tá, primeira coisa, eu vou olhar embaixo desses negócios pra ver se não tem shulker box escondido igual tinha nas outras. Ó, ô, Geleia. Eu encontrei três frascos de água aqui, ó. Um pra cada um. Ah, galera. O que foi? Assim, nas outras não tinham, mas será que aqui tem alguma coisa? Não, não vai ter nada atrás do quadro. Ih! Cadê o Night Fury, viu? Que isso? Ele achou! Terrei um shulker box aqui. Mas é um conhecimento que eu não tenho. Parece que é pra fazer poção, ó. Fé de coelho. Serve pra fazer poção de pulo. Será que a gente tem que fazer uma poção de pulo pra poder pular aqui, já que a gente não consegue quebrar? Perfeito. Eu vou tentar fazer uma poção de super pulo. Coloca aqui seus frascos, gente. Perfeito. Eu vou colocar as farinhas de Blaze. Agora, eu tenho que colocar... Se eu errar isso aqui, já era, tá? Agora, eu tenho uma poção estranha. Com essa poção estranha, eu jogo o pezinho de coelho. Poção de pulo, gurizada. Sabe o que eu vou fazer? Pra garantir que a gente vai conseguir pular daquela altura, eu vou colocar também uma glowstone. Que aí ela vai dobrar a altura do pulo dessa poção de pulo. Toma aqui a sua poção. Toma aqui a sua poção. Eu vou na frente pra explicar pra vocês como funciona. Tomou poção, pulou. Dale. Oi. Muito fácil. Ah, Piu. Você falou que isso aqui é difícil? Ah, é... Ah, é... Deus, é exatamente igual. Ó, não tem shulker box aqui embaixo. Não tem nada no funinho. Mil. Opa, tem corda e redstone. Galera, tô vendo o portal. Vai acabar. Caraca, mano. A gente só tem que achar a saída desse lugar. Calma. Oxi. Quê? Vocês viram que a porta abriu? Já vou ficar aqui. Já tô aqui. Eu só abri as coisas aqui, galera. Calma. Que isso? Que? Foi muito rápido. Rapaziada, eu acho que é quando eu abro as coisas aqui, mano. Alô? Night, volta. Não. Foi bom ver vocês. Não, 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 não. Eu brincando, eu brincando. Tô aqui. Você espera. Você espera a gente. Claro, eu não vou abandonar vocês. Calma. Abre aí de novo, Feu. Feu, eu acho que a gente tem que abrir e correr, mano. Vai lá. Eu me sacrifico pelo grupo. Corre. Corre, geleão. Corre, geleão. Corre, geleão. Consegui escapar, Feu. Tchau, Feu. Oi, foi muito bom te conhecer, cara. Corre, corre, corre. Não dá. Não dá, velho. Ó, eu me garanto mais. Abre aí, deixa eu entrar e deixa eu sozinho que eu vou conseguir escapar. Beleza, velho, vai. Ó, vou abrir o baú pra você. Vai sacrificar pelo grupo. Perfeito. Abre o baú e corre. Não. Não. Nossa, é um time muito pequeno. Agora vai. Chama, chama, geleão. Vai, geleia, mano. Vamos escapar dessa direção agora juntos, mano. E avisar todo mundo pra tomar cuidado pra ninguém mais cair aqui. Quando a gente entrou no portal e eu achei que tava tudo resolvido, eu olhei pra trás e... Eu não acredito que eu vou conseguir sair desse lugar finalmente. Que isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Ela tá vindo, ela tá vindo. Mano, a gente precisa sair daqui urgente, velho. Geleia. Geleia, silêncio. Não se move. Ai, que simice tá vindo. Sai. Que simice? Que simice? Quem que você tá falando? A bicha rosa, a bicha rosa, a bicha rosa que eu falei. Ela apareceu. Ela tá vindo, ela tá vindo. Volta, corre. Volta, corre. Puta aí, mano. Pra onde é que a gente vai, mano? Seu ordem, a gente vai morrer. Tem um sinalizador aí do lado. Calma, não. Eu tô ativando os negócios. Corre. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Eu tô só seguindo, Geleia. Melhor a gente se separar. O que a gente faz? Não. Eu tô seguro. Aí acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Nossa, mas eu tô fugindo. Eu tô indo embora. Calma, eu tenho uma sugestão. Meu Deus, o ordem tá aqui. A gente tem que se separar. Três, dois, um. Separa, separa. Ah, que simice aqui, meu Deus do céu. Eu me separei deles, véi. E agora? Calma, eu preciso despistar os cinco ordens que apareceram. Aqui simice. E achar alguma coisa pra eu fugir daqui, véi. Cara, tem um ordem aqui perto, mas tem um baú. Esse baú pode ter alguma coisa útil pra mim, véi. Ah, meu Deus. O Felipe tá escondidinho ali. Acho que eu vou abrir esse baú e correr. Nossa, ele tá ali. Pera. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Armadura. Tá, eu tenho uma calça muito boa. Cara, eu tô subindo com lã aqui porque a lã não faz barulho. E eu vi que tem um baúzinho aqui em cima, olha. Pode ter alguma coisa aqui? Tem uma maçã dourada encantada, velho. Eu não acredito. Essa maçã vai me ajudar muito no Criativo Squad 4. Só que agora eu preciso dar um jeito de escapar daqui. Tá, mano. Eu preciso encontrar o pessoal. Não, a Kissimissi tá ali. Não me viu. Calma, ela tá distraída. O quê? Ela matou um ordem? Eu preciso dar um fora daqui agora. Meu Deus. Cadê a galera? Calma, ficou tudo escuro, mano. Vocês tão aqui. Gente, a Kissimissi acabou de matar um ordem. Na minha frente. A Kissimissi matou o ordem. O bicho mais forte do jogo. Olha só. A gente precisa sair daqui. E só tem uma maneira. Toma esses blocos aqui. Vamos a gente... Ela tem aqui! Ela tem aqui! Corre! Corre! A gente tem que subir! A gente tem que subir! Ai, meu Deus do céu. Eu não tô enxergando nada. Coloca bloco e sobe, mano. Coloca bloco e sobe e some. Spawnou mais um! Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Sobe. Ele é brudinho. Onde a gente vai, mano? A gente tem que sair dessa caverna. Calma. Saindo dessa cidade anciã, a gente fica bem. Graças aos Wardens que apareceram e distraíram a Kissi, nós três conseguimos aproveitar pra correr e despistar ela. Mas ela continuou procurando por nós até se cansar. Mano, eu não tô acreditando que a gente conseguiu sair dessa vivos, cara. Nossa, velho. Foi bizarro, hein? Que perrengue, mano. Eu tenho aqui, ó. Nunca vi tanto ar nem ao mesmo tempo. Comidinha pra vocês que a gente vai ter que achar a casa agora. Eu acho que eu sei onde a gente tá, mano. Me segue aqui, vem cá. Eu juro, juro. Eu conheço esse lugar aqui. Cara, confia em mim. A gente tá longe, mas vai valer a pena. Relaxa. Se tiver neve fofa aqui, eu vou acabar contigo, tá? A gente tem que pensar numa forma de como a gente vai contar pra galera sobre essa parada pra eles não caírem nessa armadilha. Inclusive, pode ter gente caindo nela agora. Isso é verdade, mano. Sei lá, conta que o servidor tá assombrado, que tem uma entidade doida. É, vamos chegar no Muka, no Ligon, no Cadu e falar assim, olha, tem um bicho rosa no servidor. Eles vão acreditar, né, Fioripe? Eles vão dar risada, vão acabar com a nossa caça, filho. Cara, então a gente pode levar uma coisa em consideração. Se a gente encontrar com eles, a gente fala assim, encontrar bloco rosa, placa, qualquer coisa nesse aspecto de cor é pra eles fugir, tá ligado? Acho que é a melhor opção que a gente faz. Então eu e o Knight continuamos seguindo o Fioripe até que a gente chegou. Ah, já tá de noite e o Fioripe não... Finalmente, geleia. O quê? Você ia reclamar... Uou, mas a gente chegou. O quê que é isso aqui? Ah, esse é o spawn da Creative Squad. Então foi aqui que começou a Creative Squad 4. É, na verdade foi um pouquinho mais lá pra frente. Bom, enfim, como deu tudo certo, eu agora vou avisar pro máximo de pessoas possível pra ninguém seguir lá da rosa. É, vai ser meio difícil nesse bioma, mas eu também vou avisar disso. A gente não tinha pensado nisso, mas é isso, galera. Eu vou ficar de olho também, qualquer coisa eu falo com vocês. Até mais. Valeu, gente. Abraço. Mano, tem um quadrado rosa igual que eu fiquei preso no final da Creative Squad 3. Pera, o que que tá ali dentro? Cadu, Cadu, calma, Cadu. Geleia, oi, fala comigo, mano. O que que é isso aqui, cara? Você acabou de entrar no servidor, né? Sim. Tá, não segue essa seta rosa. Não segue nada que você vê rosa. Ah, não. Ah, agora tá... Cadu, juro, juro, juro. Para, 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 para. Olha só, você tem que confiar em mim. Eu não sei a dinâmica da série. Eu não sei se a gente é amigo ou inimigo. Mas eu não me importo. Você não pode seguir essas setas. Tá bom, Geleia. Tá bom. Só me ajuda a quebrar esse negócio aqui. Eu tenho uma picareta ruinzinha, mas a gente tem que tirar esse negócio e deixar todo mundo ciente que não é para seguir coisas rosas. Cara, eu realmente não sei mais o que fazer. Eu já avisei o máximo de gente que eu conseguia. Eu não sei o que aconteceu com a Kissy Missy, se ela sobreviveu contra aqueles Wardens ou não. São muitas dúvidas. A gente ainda tem muito mistério para desvendar desse servidor. Cara, eu sou o Geleia e eu mal posso... Sai, Ara! Eu mal posso esperar para ver o que a Christian Squad 4 guardou para nós. Eu... Eu... Legenda Adriana Zanotto